Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, estamos aqui para mais um vídeo e agora trazendo uma moedinha raríssima de um cruzeiro. Antes queria dizer que sou grato a todos vocês por trazer o meu canal, de assim que agora fez três anos, que eu coloquei o primeiro vídeo no canal e um canal humilde que ao longo desses três anos está atingindo a marca, talvez daqui ao mês que vem, a marca de 150 mil inscritos. E procuro sempre fazer vídeos, não só para a área de numismática, mas quem me acompanha há muito tempo, eu tenho tempo para fazer dentro dos vídeos, eu coloco geografia, eu coloco história, eu coloco humanas, eu coloco resiliência, essa palavra resiliência vem do latim, quer dizer voltar ao estado natural. Geralmente hoje vivemos aí no mundo, no Brasil principalmente, uma pressão incrível em todos os setores. Então o campo das ciências humanas utilizou esse conceito para descrever a capacidade humana de responder de forma mais consciente aos desafios e dificuldades que aparecem na vida. Pessoas resilientes são aquelas que utilizam sua força, flexidade, inteligência e otimismo para enfrentar e superar circunstâncias desfavoráveis. Abre aspas, com inteligência e sabedoria você pode ganhar o mundo. Então vamos nos enriquecer de conhecimento, para poder estar preparado para superar as adversidades. Porque uma dificuldade, uma adversidade pode extrair o que há de melhor em você. Então vamos lá para o vídeo que o dia mal começou. Estamos apenas aquecendo e caminhando para o início de uma grande jornada. Conecte-se com seu propósito mais nobre. Vamos aqui a moedinha de um real. Um real não, um cruzeiro. Um cruzeiro que dependendo da moeda vale muitos, mas muitos reais mesmo. E trouxe ali ao fundo a cédula do almirante Tamadaré de um cruzeiro, a cédula que caminhou lado a lado com essa moeda. Vou deixar bem claro, eu já fiz vídeo dela essa semana, que alguém falou que essa cédula vale não sei quantos mil. Então são cédulas que circularam muito, foram muito popular, muito comum. E fica uma dica, toda a cédula baixa, as mais baixas, foram as que mais circularam, foram as que mais foram lançadas. Então dificilmente cédula de valor muito baixo tem valor muito alto hoje em dia. depois que parou de ser circulada. Então eu separei algumas moedas para vocês aqui. Está vendo essa aqui? É de dois cruzeiros do mapa, é uma moeda do mapa duplo. Mas está velhinha, essa aqui praticamente não vale quase nada. Separei uma moeda de... Eu quero mostrar para vocês do ano de 1949. Deixa eu ver aqui. Então aqui, moeda de 1949. Eu não tenho outra, só tenho essa. Então ela está bem esbagaçada. Então é uma moeda que circulou muito, cheia de marca. É a moeda BC, essa moeda. Então é uma moedinha. Agora olha para essa aqui. Eu pego essa aqui. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui já é uma moeda soberba. Olha. Todo o brilho. Olha. Foi porque eu limpei não. Dá para ver todos os detalhes. Essa moeda aqui. Tem moeda que mesmo você ir limpando. Olha. Serrilha está tudo aí. Essa aqui é uma moeda de 1955. Então eu botei aqui só para mostrar a diferença. A moeda. Deixa ela aqui. Então vamos para os valores. Então está. Todos os valores da moeda de 1949. Tem várias moedas com vários valores. Essa do mapa duplo. Muita gente fala. Ah, moeda flor de cunho do mapa duplo. Vale 20, 30, 40, 50 mil. Gente. Não foi encontrada nenhuma moeda do mapa duplo de um cruzeiro flor de cunho. Então. Ela foi encontrada em circulação. Nenhum coleção daquela época. Ninguém sabe. Foi uma moeda que saiu sem querer. Então ninguém guardou. Então foi encontrada em circulação. Por isso que essa de um cruzeiro é muito valiosa. Que foi achada a primeira de dois cruzeiros. Então foi achada muito. Aí achava que a de um cruzeiro não tinha. Aí foi sendo encontrada aos poucos. Na época que estava circulando. Então. Ela. MBC vale 2.500 reais. Soberba em torno de 6 mil. Tá. Soberba igual aquela que eu mostrei para vocês. Novinha. Mas teve também. A moeda normal dela vale 5, 10, 30 reais. Teve reverso horizontal. Vale até 500 reais. Reverso invertido. Vale até 800. Aí teve moeda flor de cunho. Tem aí com cruzeiro empastado. Tem moeda de descofio. Não vale até 180 reais. Então marquei aqui amarelinho para vocês verem. E a quantia de tiras dela foi 7.889.000. Moeda de 1.949.000, pessoal. Valendo aí até 6.000 reais. Ou pode até passar um pouquinho. Então fechando esse vídeo aí. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço aí. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um excelente final de semana. Forte abraço aí a todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Já bem pertinho.